A 18 de novembro prepara-te para mais uma grande festa de Xuxa Jurássica. Desta vez com ainda mais razões para não faltares. No FX, The Loved Ones, Tats, Easy Way, Humble e Sexy Sundays. Tudo isto porque a Xuxa Jurássica faz 10 anos e quer juntar todos os amigos e fãs do punk e artcore em Portugal. Dia 18 de novembro, no pavilhão 5º dos Longos em Carcavelos, as portas abrem às 17h para mais uma noite em grande.